Você conhece o curso de arquitetura do IDP? Eu sou Otávio Souza e vou apresentar um pouco para você da nossa faculdade. O curso de arquitetura aqui é muito voltado para a prática desde o início. Então, a partir do primeiro semestre, você já vai começar a projetar, desenvolver maquete e realizar outras atividades que vão ajudar você a compor o seu portfólio. Além disso, você vai estudar nesse ateliê, completamente equipado, com prancheta para desenho, impressora, plotter e tudo mais que você precisar para ter uma experiência incrível. O IDP desenvolve ainda experiências enriquecedoras para os estudantes, como saídas de campo e encontros com os profissionais e escritórios de renome no mercado brasileiro. A gente tem ainda um programa de viagens que vai levar você para conhecer cidades no Brasil e no mundo. A experiência da arquitetura aqui no IDP está muito além da sala de aula. Então, se você espera uma formação completa desde o início, vem para o IDP, que aqui é o lugar ideal. A gente tem ainda um programa de viagens que vai levar você para o IDP, que aqui é o lugar ideal. A gente tem ainda um programa de viagens que vai levar você para o IDP, que aqui é o lugar ideal.